Olá pessoal, vamos a mais uma aula do curso apresentaçõesmagicas.com.br Bom, vamos falar de livros, em homenagem ao Rubem Alves, que é uma pessoa que eu admiro muito, foi uma pena eu não ter conhecido ele em vida, mas ele é um educador que inspira muitas pessoas. Vamos lá, eu vou falar sobre seis livros que me influenciaram muito nas técnicas de apresentações. O Slideology, que tem em português, da Nancy Duarte, Slideologia, o Faça como Steve Jobs, As Armas da Persuasão, Presentation Zen, Obrigado pela informação que você não me deu, no Norman Kastenbaum e o Super Apresentações. Vamos lá, o Slideology é um livro excelente, se vocês fossem me perguntar qual é o livro mais completo, eu recomendaria o Slideology. Eu publiquei aqui no meu Flickr algumas imagens do livro. É um livro muito bem ilustrado. A Nancy Duarte, ela fez a apresentação do Al Gore, que é daquele documentário, Uma Verdade Inconveniente, que é sobre aquecimento global. Recomendo muito que vocês vejam esse documentário. Foi ela que foi, a empresa dela, a Duarte Presentation, foi a empresa que fez a apresentação desse documentário. Muito legal. E aqui no site da SBAP, eu tenho aqui um post sobre o livro, também tem um vídeo fantástico, que também é sobre o segundo livro da Nancy Duarte, o Resonate, e ela fala no TED, excelente, legendado, recomendo que vocês assistam. E aqui eu tenho um resumo do livro da Nancy Duarte. Uma coisa que eu gostaria de resumir, que é uma frase que ela fala, é quando uma ideia é bem apresentada, você pode mudar o mundo. Essa é a frase que norteia a essência do trabalho da Nancy Duarte. Mas vamos lá. Outro livro, esse livro, é fundamental para quem quer ser um palestrante, um apresentador. Porque tirando o foco da apresentação, ele dá o foco no apresentador. E o Carmine Gallo, ele fez um raio-x das grandes apresentações do Steve Jobs. Então, aqui no meu blog, marciocabe.com.br, eu tenho um resumo, eu gravei um resumo do livro, fiz uma síntese do resumo. Tem um link para um mapa mental. E tem vários vídeos que eu escolhi aqui, que eu selecionei para vocês. E no final também tem vários vídeos fundamentais. Alguns deles, é a apresentação do iPhone no Macworld 2007. É excelente, uma das melhores palestras do Steve Jobs. E o famoso discurso em Stanford do Steve Jobs. Também coloquei uma versão legendada para vocês. Legendada não, desculpa. Dublada. As armas da persuasão. Esse livro é incrível. Ele é fantástico. Ele fala sobre os seis princípios psicológicos que nos levam a tomar decisões. Reciprocidade, compromisso e coerência, aprovação social, autoridade e afeição escassez. Esse livro é excelente. Eu não vou falar desses detalhes agora, porque mais para frente eu vou falar, vou ter um bloco que eu vou falar só sobre esses princípios, só sobre esse livro. Mas é um livro que eu recomendo também. Esse livro independe de uma apresentação visual. A qualquer momento você precisa usar e aplicar técnicas de persuasão, tanto para influenciar, como para não deixar ser influenciado. O Gary Reynolds tem um livro Presentation Zen. Ele é um designer que mora no Japão e ele se inspirou no conceito japonês de ser tudo mais clean, muito mais simples, como metáfora para ele criar e planejar apresentações que sejam de alto impacto. O Gary Reynolds, deixa eu colocar aqui, as armas da pessoazão, já falei. Aqui se você pesquisar as armas da pessoazão, tem um vídeo também muito legal que faz um resumo do tema. O Gary Reynolds tem muitos conteúdos na internet e tem um blog que é o Presentation Zen.com. Tem muito conteúdo também, mas no YouTube ele também tem muito conteúdo. Vale a pena vocês pesquisarem. O Norman Kastenbaum, eu tenho um prazer de ter conhecido o Norman em uma palestra em 2004, em uma palestra da Endeavor. Em 2006 eu tive o prazer de ter publicado um curso online de apresentações do Norman, quando ele saiu na VOCSA com uma matéria muito bacana. E foram mais de 10 mil cadastros e 5 mil pessoas assistiram o curso até o final. O Norman é uma pessoa obcecada por concisão. Por isso que o livro chama Obrigado pela informação que você não me deu. E o Norman, aqui se você pesquisar aqui na internet, Obrigado pela informação que você não me deu, você vai acessar aqui um resumo do livro. Resumo do livro não, é mais uma apresentação do Norman. Mas eu daria uma dica de vocês visitarem o site da empresa, a Balmon, que é a empresa do Norman, é uma empresa incrível, que ele trabalha com... Ele é muito mais do que apresentações, ele não faz mais apresentações. O foco dele é a parte de convencimento de informações, ou seja, como ser direto ao ponto e conseguir obter o que você precisa. Aqui eles lançaram um novo site, mas acho que eles tiraram apenas porque tinha um vídeo muito legal que dava algumas dicas aqui. Mas tudo bem. Vamos lá, seguindo. O livro Super Apresentações. É um livro que foi criado pela SOAP, na época o Johnny Galvão e o Eduardo Hadas. Aqui eu tenho também um resumo do livro Super Apresentações. Aqui eu fiz uma seleção de vídeos, aqui no meu blog, vale a pena vocês verem. Essa palestra do Johnny Galvão na Endeavor é muito legal, sobre apresentações. E eu coloquei uma entrevista aqui também na CBN. Está no vídeo, mas também vou mandar por e-mail para vocês, que são alunos do curso apresentaçõesmagicas.com.br. Mas caso você não seja aluno, você anota aqui os endereços. Tá bom? E pesquisando na internet, você tem uma amostra do livro. É um livro muito bem ilustrado, principalmente para a parte visual. Então, se você é designer, você vai se inspirar muito. Para quem é designer, é fundamental, porque é um livro que traz muita força para esse lado visual das apresentações. Bom, pessoal, esses são os seis livros que eu recomendo vocês comprarem, pesquisarem. E uma sugestão é a gente fazer algumas discussões online, fazer alguns webinars, alguns encontros, para a gente falar não só desses, mas também discutir outros livros que vocês venham a sugerir. Então, por favor, envie sugestões de outras literaturas para a gente poder colocar em discussão. Um abraço e até a próxima aula. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho